Olá pessoal, meu nome é Ariane Cassiavara e hoje eu vou ensinar vocês a fazer o porta-biz duplo aqui no Photoscape. Eu vou mostrar pra vocês este programa aqui, ok? Primeiramente se inscreva no canal, curta o vídeo e depois no final do vídeo conte o que você achou, ok? Eu fiz o molde já em PNG e eu vou mostrar a forma mais fácil para vocês fazerem isso. Eu vou localizar o molde aqui, deixa eu lembrar onde eu coloquei ele, aqui ó, Princesa Sofia. Eu coloquei ele bem aqui nessa pasta. Então o molde é esse. Como mudar a cor? Vamos mudar primeiro a cor do molde. Eu quero um rosinha clarinho, então a maioria dos moldes que eu faço, eu sempre faço nesse azul clarinho. Então como eu quero um rosinha claro, se eu vir aqui no colorir, ó, o rosa ele vai ficar escuro, tá vendo? Não vai ficar a cor que eu quero. Então eu vou mudar para o amarelo. Aí com o amarelo é muito mais fácil trabalhar. Com o amarelo a gente consegue qualquer cor. Então eu vou salvar aqui em 300 dpi, lá no mesmo lugar como o molde porta-biz amarelo. Eu já deixei um salvo ali, tá bom? Mas é a mesma coisa. Então eu vou clicar então lá no porta-biz amarelo, que eu acabei de salvar. E nesse agora a gente consegue mudar a cor. Vamos em brilho cor e colorir. Aí sim, aqui a gente consegue uma corzinha mais delicada, quer ver? Ó, um rosa mais claro, por exemplo, o azul mais clarinho, ok? Eu mostrei isso só para vocês verem que há possibilidade de colocar cores mais claras. Então vamos lá agora montar o nosso porta-biz duplo. Vou fazer o tema de... Do unicórnio, esse porta-biz que eu vou montar com vocês. Então vamos salvar. Eu já mudei a cor da linha, então vamos salvar. Salvar como? Vamos colocar a porta-biz unicórnio. Pronto. Agora eu venho no objeto, foto e vou adicionar esse mesmo molde em cima desse daqui, ok? Cadê? Porta-biz unicórnio, abri. Então abriu exatamente em cima daquele ali. Então vamos agora a personalização. Vamos começar com o papel aqui do meio, do centro. Vem aqui em objeto, foto e vamos escolher o primeiro papel digital. Eu vou entrar no kit de unicórnio aqui, ó. Eu vou usar o kit lá do cantinho do blog. A descrição desse blog vai estar aí... Desculpa, o link desse blog vai estar aí na descrição, ok? Eu vou começar com esse papel digital aqui listrado. Ele já vai automaticamente entrar no centro da foto. As medidas já estão certas, ok pessoal? Não precisa fazer mais nada. Eu vou ampliar aqui, ó. Papéis listrados podem ser puxados por aqui, ok? Então já coloquei ele aqui. Vamos enviar para trás. Pronto. Está atrás do nosso molde. Seleciono o papel. Posiciono certinho. Pronto. Agora eu vou adicionar outro papel digital. Porém, esse outro papel não vai ser do cantinho do blog, vai ser de um outro kit digital que eu tenho aqui, ok? Mas é facilmente... É fácil encontrar no Google. Pronto. Eu vou ampliar ele um pouco. Eu vou colocar para trás. Opa, desfazer porque eu errei. Clicar no papel que eu quero. Duplicar. Pronto. Vou pôr ele aqui embaixo, o outro aqui em cima. Jogar para trás os dois. Pronto. Está certo já. Vamos dar um foto objeto. Combine. E ok. A nossa base, o nosso molde já está pronto. A nossa base é essa. Então vamos agora adicionar os elementos e também o nome. Vamos clicar aqui em objeto e texto. Como eu já fiz esse molde, então já está pré-definido aqui o nome que eu coloquei. Coloquei lá há um ano. Usei essa fonte aqui, ó. Eu vou deixar o link para vocês baixarem também aí na descrição. Coloquei a cor rosa. E aqui o contorno, coloquei esse rosinha bem clarinho aqui. Também apliquei uma sombra, ó. Se eu tirar o jeito que fica, a sombra dá mais um movimento. Fica mais legal. Ok? Então, esses aqui é só isso. Fonte com negrito, ó. Vou tirar. Tá bom? Cor rosa. Contorno esse rosinha bem clarinho. E uma sombra. Com essa definição, menos cinco e quatro. Certo? Vamos dar ok. E vamos posicionar ela aqui. Se você quiser, pode dar zoom. Para vocês verem certinho onde vai posicionar. E também vamos adicionar o outro elemento. Esse sim é lá do cantinho do blog. Vamos procurar ele aqui. Esse aqui, ó. Pronto, agora vamos dimensionar sempre pelos cantos, né, pessoal? Vamos posicionar aqui. Vocês estão enxergando a linha aqui, ó. O tracejado, onde a gente vai vincar depois. Olha como ficou linda. Essa fonte é linda. Ficou bem legal. Podemos adicionar outro elemento. Foto. E vamos procurar o outro elemento. Pronto. Então, a base já está pronta. Eu vou só dimensionar aqui. Colocar esse elemento aqui. Só para não ficar vazio essa parte de cima. Mas tem gente que coloca, por exemplo, o Laís aqui em cima. E um ano aqui embaixo. É o que só fazer assim diferente. Centralizei. Está tudo ok. Vamos diminuir o zoom. Então, já está pronta essa parte. Vamos salvar. Salvar. DPI 300. Salvar como. Ah, já está salvo, na verdade, né? Com o nome porta bis umicórnio. Então, só salvar. Já está salvo. Agora, para fazer a decoração. O porta bis, normalmente, tem... 6 centímetros de largura. E a altura dos detalhes, né? Do desenho, eu faço em torno de 6, 7 centímetros. Então, eu posso fazer assim. Vamos em menu. Nova foto. E colocar a medida da largura do porta bis. E a altura do porta bis. É o tamanho ideal para caber duas decorações. Ok? Então, largura é assim. 1.400. E a altura, 600. Vai dar para esse tema e também para outros temas. Ok? Vamos dar ok. Então, está aqui o nosso documento. Nosso novo molde. Vamos adicionar a imagem, que vai ser o aplique. Eu vou pegar esse daqui. E vamos... Vou dar uma girada nele, só para ele ficar maior. Vamos ampliar ele um pouco. Aqui, vocês colocam o tanto que você quiser. Essa altura aqui é o ideal para o porta bis. Aí, se você quiser girar, é por conta. O tamanho decide, é você. Você pode pôr dois, que é o mínimo, né? É o mínimo, não, né? O máximo. Ou você pode pôr imagens menores. Por exemplo, como que chama o arco-íris. Outros elementos e formar um aplique maior, mais diferente. Então, eu vou fazer assim. Um modelo simples, né? Aconselho fazer assim o pessoal que está começando também. Mais simples. Eu diminuí aqui no zoom, para ficar mais fácil. Estou dando uma margem aqui boa, para depois a gente recortar no olho, né? Então, vamos ampliar aqui. Vamos dar um duplicar. Colocar aqui. E salvar. Então, eu vou salvar. DPI. 300 e salvar como? Colocar como aplique. Não vai dar nem aqui, gente. Ah, é aqui mesmo. Pronto. Aplique. Pronto. Então, está salvo. Agora, na impressão. Vocês entenderam? Aqui é a largura do porta-biz e a altura e largura. Então, coube dois apliques. Agora, vamos à impressão, para que vocês vão entender melhor. Vamos lá imprimir. Aqui é a minha área de impressão. Vamos mudar as medidas. Como eu falei, 140, que é 14 centímetros a largura. E a altura, eu falei 100 centímetros, 6. Mas, o exato é 5.8 centímetros. Então, vocês têm que ir por 140 vezes 58. Ok? Ficou assim. Aqui, cabe 5 por folhas e no modo retrato, 6. Então, vamos usar o retrato. Vamos procurar a nossa pastinha que a gente acabou de salvar. As artes. Aqui. Porta-biz. Tá aqui. A gente pode estender mesmo. Quer ver? Ó, papel completo. Imagem completa. Estender. Vamos usar o estender, que vai ficar perfeito. Copiar. Três vezes. Então, ficou quatro porta-biz. Então, vamos aqui na decoração e jogar ela pra cá. Automaticamente, ela girou, porque tá flegada aqui girar automaticamente. Se por acaso ficar assim, é só clicar aqui, ó. Girar automaticamente. Então, clica nele. Ctrl C, Ctrl V, copiar e colar. Então, ficou assim. Nosso porta-biz coube quatro e a decoração coube duas. Então, está completo quatro porta-biz. Porque aqui, cada decoração é de um porta-biz. Correto? Deu certo? Entenderam? Se vocês quiserem o próximo vídeo, é só pedir o novo tema que eu faço pra vocês, para que vocês entendam melhor. Mas, espero que dê pra entender. Se vocês conseguirem fazer, entre lá no nosso grupo. O link tá na descrição. E mostre pra gente. Tá bom? Até mais.